Eu cultivo roças e rimas achando que é muito bom Ela vem olhar de cima e vai desinventar de um som Faça um mil conselho de falta Ela quer ver o astronauta descer na televisão Mas o tempo faz, o tempo vem Ela me desfaz, mas o que que tem? Um despeito em que nem guarda diz tem Mas o tempo faz, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que que tem? No fundo do peito, ela ainda me quer bem Ela me desfaz, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o tempo vem Ela me desfaz Ela me desfaz Ela me desfaz